Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje numa cervejaria aqui na Kleinbeer, em Campo Largo, com a Suelen e o Henrique. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo jóia. Estamos começando aí mais um CervejaCast, esse especial diferente, que a gente veio gravar aqui para mostrar um pouquinho do processo de fabricação de uma cerveja, como é que é esse processo dentro de uma cervejaria, aonde vai cada coisa, quais são os ingredientes e tal. Então, eu vou passar a bola aqui para a Suelen, que é especialista aqui no assunto, e vai nos contar um pouquinho, começando pelos ingredientes, né Su? Sim, que é a base de fazer uma boa cerveja. Bom ingrediente, boa cerveja? Com certeza. Então tá, o que a gente tem aqui? O que você preparou para a gente? Todas as cervejas, os nossos cinco estilos, eles são fabricados com água, que é, nós utilizamos a água que passa pelo tratamento de osmose reversa, que faz a purificação da água, então é uma água especial para cada estilo de cerveja ser fabricada. Utilizamos os malts, que hoje nós utilizamos 12 tipos de malts, cada um com ponto de torre diferente, são 11 malts da Alemanha, Bélgica, e o malte base, que é aqui, nosso paranaense de Guarapuava. Aí utilizamos os lúpulos, que são lúpulos de aroma, lúpulos de amargor. E o que que é um lúpulo? O lúpulo, ele é uma flor que vai me trazer o amargor na cerveja e os aromas de lúpulo. Então, para uma cerveja que eu quero um amargor mais acentuado, eu utilizo um lúpulo específico para amargor e lúpulos específicos para aroma, inclusive os em flor, que no caso esse é um Sass, um lúpulo tcheco. Mas por que que a gente tem dois lúpulos? A gente tem uma outra forma dele aqui, não tem? Isso, esse é um lúpulo em pellet, ele é um lúpulo, ele está em pellet porque eu consigo extrair mais fácil esse aroma e esse amargor para a minha cerveja na hora da fervura. Por isso que ele vem em pellet. Certo. E o que mais que a gente precisa para fazer cerveja? A levedura, que é essencial. A levedura, ele é o fermento, que vai se alimentar dos açúcares, dos maltes, vai me trazer álcool e gás carbônico para a cerveja. E na vaiz é imprescindível porque é ele que vai me dar aroma de banana, cravo. Cada ingrediente tem a sua função para fazer cerveja, certo? Certo. E cada um vai num momento diferente, certo? Isso. Então, vamos mostrar para o pessoal lá aonde vai cada um? Vamos, vamos lá para a moagem. Vamos lá, vamos começar por lá. A cerveja começa aqui na moagem, que passa por esse moedor. Então, no caso, o malte, os maltes, que tem cervejas, a Brawl Ale, por exemplo, vão cinco tipos de maltes. Então, ela vai ser moída aqui, é só quebrado o grão. Então, só faz aquela quebragem do grão para eu conseguir extrair os açúcares e também ter uma boa cama de filtragem. Lá na hora de filtrar o meu moço cervejeiro para extrair todas as enzimas, a cor, ter uma espuma boa. Eu preciso, desde o início aqui da moagem, para ter um resultado final lá na, depois da maturação e da filtragem final. Essa é só a primeira etapa, né? Começa por aqui. Começa por aqui e já tem um toque todo especial. Já é bem diferente. É. E daí a gente vai para a cozinha, propriamente dita. Vamos para a panela. Vamos lá para a panela, que é onde eu vou misturar o meu malte moído com a minha água na panela do cozimento do mosto. Então, é aqui que eu vou diferenciar o estilo de cerveja a ser produzido. É aqui que eu vou fazer a minha mosturação, a minha rampa de temperatura. É aqui que eu vou identificar se eu vou fazer uma pilsen, uma brau, uma stout. Começa tudo aqui. Vamos dar uma suquidinha lá para ver como é que é? Vamos. Eu acho que você sobe o fico, né? Vai lá. Pode subir isso. Pode subir? Aham. Então, vamos lá. Aí eu passo o meu mosto para a tina filtro, que é naquele chuveirinho que eu lavo o meu mosto. Eu extraio todas as enzimas fermentáveis dos maltes, todos os açúcares, para a minha levedura ter bastante comida, vamos dizer assim. E também extraio a cor dos maltes. Aí, depois dessa filtragem do mosto, o malte fica aqui e volta tudo para a panela, assim, daí para fazer a fervura. Faço a fervura do mosto com os lúpulos agora. Primeiro, eu coloco o lúpulo de amargor, para retirar os alfa-ácidos de amargor, primeiro. E, por último, no final, eu faço a introdução dos lúpulos aromáticos, porque eu preciso, no final, para que eu tenha concentrado os aromas dos lúpulos aromáticos. Aí, passa de 100 graus, faço o resfriamento do mosto, que passa de 100 para 15, que vai direto para o tanque de fermentação, que é onde eu vou fermentar uma leger ou uma eio. Aí, depois da fermentação, é feita a maturação. Aí... Que ela fica descansando. Maturação, ela fica descansando. Fica. Fica descansando para retirar todos os aromas, deixar redondinho o corpo. Aí, a gente tem uma cerveja. Todo o processo de envase, ele acontece todo nesse bloco, aqui nesse equipamento. Então, nós utilizamos a garrafa nova. Então, ela é esterilizada nesse primeiro bloco, é feito um enxágue. Aí, nesse segundo bloco, é feita a pressurização da garrafa, a carbonatação e o enchimento. Aí, eu passo para o terceiro bloco, para fazer o fechamento da garrafa. E ela sai desse bloco, já para a pasteurização tampada. Então, lá no túnel de pasteurização, eu faço a elevação de temperatura até 60 graus. Depois, a queda, que é onde eu mato a levedura, que daí eu consigo nove meses de validade na cerveja. Então, pessoal, demos essa pequena voltinha aqui pela cervejaria, tentando explicar um pouquinho aí dos processos. Claro que o tempo é curto para explicar tudo. Se fosse explicar tintim por tintim, ia demorar mais, né? Muito mais. É complicado. Bem mais complexo. E eu ia perguntar para o Henrique aqui, que o nosso querido Henrique falou pouco até agora, né? Henrique, quanto tempo que tem a cervejaria? Quanto tempo vocês estão aqui? Dois anos. A Klein Bia tem dois anos? Dois anos agora, já. E desde quando vocês tiveram essa ideia de fazer cerveja? Era mais montar uma cervejaria para isso? A gente brincava fazendo a panela, né? A gente já tinha poucos recursos, tudo. A gente já fazia, comprava de São Paulo alguns kits. E montava em casa e usava os amigos do Cobaia. E ia se divertindo. Era uma brincadeira. E hoje vocês fabricam o quê? São cinco estilos? Quatro estilos de chopp. É o Pilsen, o Brow, o Stout e o Weiss. E para a cerveja a gente tem mais a Check. Certo. Com a nossa linha agora. Tá, então você tem aqui a Pilsen, a Check, a Weiss, a Brown Ale e a Stout. Então eu vou te convidar a fazer o serviço para a gente. Vamos abrir essas garrafas e vamos falar um pouquinho. Você vai começar por qual? Vamos abrir primeiro a Check. A Check. E Su, me fale uma coisa. Qual que é a tua preferida? Bom, filho a gente não renega nenhum, né? Mas eu tenho um apreço todo especial pela Check. É minha menina dos olhos. Então fala um pouquinho dela para a gente. A Check, ela é um amarelo dourado. Ela tem uma coloração muito bonita. Ela tem uma espuma bem densa, bem persistente. Que nós conseguimos ter uma percepção de aroma, de lúpulo. Por essa persistência da espuma. Consegue concentrar bastante. Para ela ter uma lupulagem um pouco mais alta. Ela é uma Bohemian Pilsen. É uma receita tcheca. E também no sabor. Vamos experimentar junto? Ela tem uma lupulagem. Tem um dulçor residual de malte. Característico do estilo. Ela é super refrescante. Ela puxa mais para uma cerveja mais amarga. Então o pessoal que gosta de um amargor já pode se esbaldar nela, né? Esbaldar nela. E ela é muito equilibrada. De amargor, de lúpulo. E esse dulçor de malte. Para dar aquele equilíbrio. Que dá aquele equilíbrio e propicia o próximo gole. Bacana. Você falou bem da receita tcheca, né? A origem da receita da Pilsen é da República Tcheca. Da cidade de Pilsen, né? Isso. E ela sempre puxou mais pela amargor, assim? Sempre. Essa é a ideia. Então de resgatar a origem. Isso. Foi assim, fazer sem medo mesmo. Se não, você não é bastante lúpulo de cerveja. E essa é a receita. Bem legal. É que no Brasil não existia, ainda agora existe, né? A Klein Check. Uma cerveja Pilsen com um amargor mais acentuado e um corpo mais elevado, né? Legal. Aí nós viemos para ter esse diferencial com a Klein Check. Eu vou largar esse copo aqui antes que eu acabe com ele, porque é muito bom. E eu vou pedir de novo aqui para a gente fazer o serviço da segunda da Stout, antes que acabe o nosso tempo. O meu problema aqui é tempo, eu sempre estoura o tempo, foge o tempo, a gente sempre acaba extrapolando um pouco o nível. Mas o pessoal gosta, o pessoal nem liga, assim, 12, 13, 14 minutos, né? Mas também, né? Bebendo uma boa cerveja. Não, é claro, é tão gostoso de fazer quanto de ver, né? E a tua cerveja preferida, Henrique, qual que é? A Stout. É a Stout? A Check e a Stout, as duas. Ah! Mas são todas também, né? Depende do dia, a gente bebe um pouco mais cada uma. Agora eu vou provar uma também. Sim, por favor. E nos fale um pouquinho então dessa cerveja. Bom, a Stout, ela vai um pouco de nitrogênio nela também, que faz um pouco de diferencial dela, além de... Mesmo na garrafa? Mesmo na garrafa tem um pouco também. Legal. E aí, ela vai um malto de garrafa especial, né? Ele utiliza nela. Então, esse malto confere, ela, a Stout, essas notas de café e chocolate. E aí, o pessoal normalmente confunde, né? Cerveja preta é malto de beer. Não é malto de beer? Não, a base dela é malto de torrado. Malto de torrado. Malto de torrado. É uma cerveja que ela também lembra café, chocolate, ela traz um pouco desse amargor do malto de torrado também, né? Isso, lembra notas de... De café, justamente pelo malto de torrado. As pessoas até se confundem um pouco, ah, é muito amarga, é muito rupulada. Mas nesse caso não, é amargor de torrefação. Então, ela é bem encorpada, né? A espuma bem persistente também, até pelo nitrogênio também, porque nós utilizamos em todas as nossas receitas um malto específico para creme. Que dá aí essa estabilidade na espuma. Gente, obrigado. Obrigado, obrigado aí por nos mostrarem a cervejaria, por nos receberem aqui, por ensinarem um pouquinho, passarem um pouquinho isso que vocês têm adiante, né? Por nos mostrarem as cervejas que vocês têm. Obrigado por nos receberem. Agradeço também, mais uma vez, é um prazer sempre receber você aqui na CLAY. Obrigado, obrigado. E, gente, obrigado também vocês que ficaram assistindo até agora. Eu, com certeza, extrapolei o tempo de novo, né? Mas aí vocês ficam totalmente à vontade, críticas, sugestões, mandem aí sugestões de pauta do que fazer e tal. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato da gente passeando por aí e fazendo bagunça também, tá bom? E até a próxima, então. Valeu. Tchim tchim. Tchim tchim.